Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou ensinar um tema tático muito importante no xadrez, mas também um pouco avançado, que é o Zugzwang, ou resumindo uma tática em que você força o seu adversário a fazer um lance que perde e isso é mortal para o seu oponente. Então eu já lhe convido a você se inscrever no canal, pois eu ensinei várias táticas e vou ensinar, também vou ensinar estratégias, estou fazendo série de cubo aí, estou fazendo vários conteúdos, então já se inscreva e compartilhe este vídeo para mais pessoas verem. Agora sim, vou explicar passo a passo o que é o Zugzwang. Então vamos lá, eu já dei uma breve explicada o que é o Zugzwang, mas agora vou explicar com vontade aqui. Aqui já está desenhado aqui e eu vou lhe perguntar para vocês se esse lance que está desenhado na seta é bom. Você acha que esse lance de torre é bom? Vai lá, pausa o vídeo e tenta responder aí. A resposta é não, esse lance não é bom, porque ao invés do preto fazer o lance aqui, claro que ele não pode porque a Toi estava atacando, ele vai descer e aqui ele não vai tomar mate. Então esse lance que está aqui, ele é ruim, mas tem uma forma aqui de aplicar o Zugzwang que é forçar o adversário a fazer um lance que perde. A única forma de eu dar o mate é o rei entrando aqui na frente. Vocês sabem a única forma que faz o rei ser forçado a vir para cá? Vamos ver se vocês encontram. vocês encontraram? Deem pausa aí e tentem encontrar. Agora sim, provavelmente você deu a pausa, pensou. Aqui o melhor lance é torre E5, porque eu estou prendendo o rei aqui de todas as formas e só vai sobrar essa casa aqui, que é a casa em que ele vai perder. Então o Zugzwang, eu estou fazendo ele fazer um lance ruim, estou forçando ele. Quando eu jogar aqui, ele vai ser forçado a jogar para o lado e aqui ele perdeu. Agora o próximo exemplo aqui, esse exemplo, ele não parece tão simples de imediato, mas ele não é tão difícil assim. Jovas pretas e forçam as brancas a fazer um lance terrível. Vocês encontraram a resposta? Aqui vão envolver vários temas táticos. Vocês já viram os vídeos passados, vocês já viram o que é a cravada. Essa torre está cravada. Esse cavalo está solto. Como podemos cravar esse cavalo? Agora ficou mais fácil. Torre aqui em cima crava o cavalo, forçando ele a fazer um lance de... Exatamente, de dama. A única peça que ele consegue se mexer, ou é a dama ou é o cavalo. Se nós cravarmos esse cavalo, a dama vai ser a única que se mexe e ela vai ter que se mexer para um lugar onde ela vai ser capturada. Portanto, as brancas perdem a partida por causa disso. Aqui, as brancas não tem o que fazer e aqui até toma mate. Caso vocês não tenham entendido muito bem, é só voltar o vídeo que vocês vão entender com todos os detalhes. Agora sim, esse aqui é um final. Eu vou explicar mais para frente no canal o que são os finais, mas é legal de vocês aprenderem um pouco. Aqui também vamos usar a estratégia de Zubzwang, só que dessa vez não de uma maneira tão forçada. Quero que vocês encontrem o caminho da vitória. jogam as brancas e conseguem fazer o caminho da vitória. Pensem aí. Vocês pensaram? Vocês já devem ter pausado e pensado. Aqui, o melhor lance é rei aqui, entrando na frente do peão, fazendo o rei ter que sair para os lados. Isso não vai ser bom, como você vai ver. O rei ele veio para cá, que é o melhor lance, pois ele está defendendo os dois peões. E aqui, qual é o movimento aqui que força a ele a ficar em Zub? Esse é o diminutivo de Zubzwang. Vocês encontraram a resposta? Aqui não é tão difícil, mas é fundamental vocês saberem. Rei aqui em cima não deixa ele voltar. o peão está defendendo essa casa e aqui ele vai perder esse peão e vai perder a partida. Aqui, obviamente, vamos tomar o peão. E aqui vocês podem ver que ele está em completamente Zub. Aqui, qualquer lance aqui praticamente já ganha aqui, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque avançar o peão pode ser um pouco perigoso. qual é o melhor lance aqui para chegar no caminho da vitória? Vocês encontraram aqui, esses dois lances aqui já basta, já é vitorioso, mas qual é o melhor estrategicamente? vamos ver se vocês são afiados. Vamos ver se vocês são afiados. Vocês encontraram? Aqui, se nós jogarmos para cima, ele vai descer e nós vamos ter que descer aqui. E aí nós vamos atacar o peão, ele vai sair e ok. mas esse aqui ele tem uma estética ainda mais bonita, porque nós vamos forçar ele a descer e nós subimos e aí nós vamos forçar ele a subir para o canto, que é melhor. E aqui tomamos esse peão. E agora eu não vou ficar mais enrolando aqui. Aqui eu vou mais rápido, porque eu não tenho que enrolar no final básico, mas eu vou ensinar mais para frente. e aqui acabou o exemplo. Agora o último exemplo para fechar com chave de ouro. Jogo as brancas e as pretas estão em zug. Vamos entender primeiramente qual é o fundamento do problema. Qual é a ideia mais forte das brancas aqui? Quero que vocês encontrem primeiro e depois eu explico. Vocês encontraram? Aqui a ideia é que esse cavalo ele está completamente cravado. As pretas só perdem por causa desse cavalo cravado. O que é bem triste para as pretas. Esse bispo ele está defendendo aqui, mas podemos tirar ele daqui a pouco. Vocês sabem como? Exatamente, deixando ele em zug. O lance correto aqui é bispo em D7 porque nós passamos um tempo e forçamos ele ou a mexer de bispo ou a mexer de rei. Se ele mexer de bispo ele perde o cavalo e ele vai perder a partida. Então ele vai ter que mexer de rei lá para o canto. Aí vocês podem estar me perguntando mas não é só jogar bispo aqui? A resposta é também. Mas aqui tem uma estética ainda melhor. Ele é forçado a mexer aqui. Qual é o lance que ganha a partida? Vocês encontraram? Aqui nós vamos forçar ele a cravar esse cavalo porque se esse cavalo sair nós vamos perder aqui e vamos empatar o jogo. Não queremos isso. Então vamos dar cheque forçando ele a voltar. E aqui o lance final que acaba com as pretas o lance em que deixa ele totalmente em zog. Vocês encontraram? Vocês encontraram? Parabéns! Vocês passaram a prova bispo B7 deixando o rei totalmente preso e ele só vai poder mexer de bispo e ele vai perder a partida. ele mexeu só que aqui acabou. Como eu falei se vocês estão com um pouco de dificuldade era só voltar o vídeo e aí vocês vão entender melhor. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal como falei no início pois isso ajuda muito o canal e compartilhem este vídeo para mais pessoas verem. e é isso eu espero você no próximo vídeo falou tchau 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 tchau